Pessoal, estou aqui no Manarim, Pernambuco para fazer mais um vídeo para vocês, se gostaram do vídeo, deem seu joinha, façam seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos mostrar o que tem aqui no curral hoje. Um abraço a todos os inscritos e a quem acompanha o canal do Oswaldo Pinto também. Pessoal, já vendeu os garrotes antes? Já, né? Aqui já foi vendido. Aqui tem uma bolada boa danada aqui. Primeira, primeira. Ô, vaqueiro, se o que eu quiser comprar aqui a boiada um pelo outro, você faz como? A R$2,750 aqui, sim. Comprando tudo aqui. Ainda tem o preço de vender. E aí, vaqueiro? R$2,750. Vou botar um embaladinho. Um grau de botar no cercado aqui. Um grau de botar no cercado aqui, né? Uma garrotada boa mesmo aqui, né? Quatro, oito. Tem nove aqui, né? Boa feira, pai Edson. Já vendeu o gado dele. Valeu, Edson. Primeira, primeira. Bom dia, Nini, de sair da grota. Tem nindo mesmo. Gado pouco hoje na feira, né, Nini? Pouco, pouco mesmo. Pouco gado. Pouco gado mesmo. Quanto é esses dois tourinhos? Isso aí é quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos, essa juntinha aqui. E os vermelhos? Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Dois raçadinhos aqui, ó. Já tem um manso, um manso de tudo aqui, já. Seis e quinhentos. Quatro e quinhentos. E os grandes aqui? Sete e quinhentos. Sete e quinhentos, com um manso de tudo aqui também, ó. A juntinha é arrumada aqui, ó. A arrumada mesmo. Tem gado é boi vaqueiro. Muito dinheiro, né, boi, aí, pra receber? Sete e quinhentos. Neninho, quer deixar no celular, Neninho? Depois, quando gravar, você dá aí. Obrigado aí, boa feira, né? Na hora, o senhor também. Canal do Osvalpito pra assistir, né? Tem mesa. Bom, pessoal, aqui vamos mostrar o que tem pouco gado e pouco comprador também. O curral tá vazio hoje aqui, né? O povo tá adivinhando chuva. E aí, boi vaqueiro? Primeiro de luz. Bora, vaqueiro. Primeiro. E aí? E aí? Agora você pôs água ali, ó. Quanto é isso aqui? Três e oitocentos. Três e oitocentos. Dois boi. Três e oitocentos. Três e oitocentos. Quatro e seiscentos aqui, ó. Quatro e seiscentos é esse mago, ó. Dois e oitocentos. Dois e oitocentos do coração, ó. Aqui. Quanto é o sorteio ali, bó? Três e oitocentos. Quanto é? Três e duzentos aqui, ó. Três e duzentos filé aqui. Mais barato da feira. Conjunta raçada arrumada mesmo aqui, ó. Boa, boa. Quanto? Três e oitocentos aqui, ó. Três e seiscentos esse. É quanto o rajado? Dois e trezentos, ó, bói. Dois e trezentos, é? É. Dois e trezentos. Dois e trezentos o rajado. E esse aqui não é nosso não. Foi um rapaz que mandou traçado. Já deixou aqui, não tem preço. Mas eu só entregar pra ele. Uhum. Aqui é arrumado, né? Parou. Arrumado mesmo. Então, agora aqui é filévis. É, então. Tem o preço de vender. Tem o preço ainda de vender. Tem o preço de vender aqui, ó. O preço de vender aqui, ó. O preço de vender aqui, ó. Três e quatro, nove, 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 oito, oito, oitenta e nove, doze. Falar com o Zé Vaqueiro, o Boi Vaqueiro aqui. Aqui é uma parceria forte danada aqui. Valeu, boa feira. Obrigado. Tem o cavalo que tem pra vender hoje aqui na feira, não? Tem mesmo. É seu? É não, senhor. Não. Ô, meu patrão. Patrão rico aqui, ó. Tudo bom do Vape Estilau? Primeiro de luxo. E aí, ô, vaquerinho. Primeiro de luxo. Tudo bom, patrão. Cadê o Ouro Branco? Pra cá de Ouro Branco. Fez uma vaquejada, não me convidou, rapaz. Era pra ter ido, rapaz. Mas eu vou fazer outro lá. Me convide. O cavalo não corre mais, mas pelo menos olha, né? É, sim. Fala já com você, Duval, aí. Cadê o Candinheiro? Bom dia, Candinheiro. Bom dia, meu patrão. Primeiro de luxo, Candinheiro. É. É, acaba, vai forte aqui. Hoje só trouxe a mil saia, como diz, né? Pô, eu trouxe três grandes, aí vendeu três grandes. Boa feira já pra você, né? É. Graças a Deus vai vendendo, né? Vai vendendo. Ah, como um pelo outro aqui? Aí eu vendo a mil e duzentos um pelo outro aí. Só não faz uma boiada que a gente não quer, né? Quem não quer. Agora o preço aí... Preço tem aqui, ó. A mil e duzentos uma boiada dessa aqui. Olha aí, pessoal. Aqui quem vende gado barato na feira é Candinheiro. Você pode observar em Águas Belas e aqui o preço do gado de Candinheiro. Qual o preço do gado dele? Olha aí, a mil e duzentos aí, ó. Aqui. Uma boiada dessa a mil e duzentos reais. Olha o tamanho do gado. Oi? Tem dez. Dez. Dez aqui a mil e duzentos. Tem garrota no meio. Tem garrota no meio. Grande aqui. A mil e duzentos reais aqui, ó. Oi. Tchau, tchau, tchau. Ô, ô. Ô. A mil e duzentos reais aqui, senhorita. O povo que quer vender gado, caro, bezerro de vizinho e oitocentos, dois mil. É. Lá, piauzinho. Aqui o preço do gado hoje. O preço do gado. O que é a largura do gado? A mil e duzentos aqui, ó. Lá ainda se arrochar, se for no dinheiro aqui, ainda cai o dinheiro do frete. Ai, sim. Agora deixa o número do celular que essa boiada tu vai vender. Deixa quieto, deixa quieto. Valeu, quer dinheiro, boa feira. Obrigado. Vaqueiro. Bom dia. Primeiro de luxo. É cavalo ou porra daí? Cavalinho. Cavalinho. Qual o valor de um cavalinho desse, Vaquê? O cavalo é um mil e quinhentos. É de campo. De campo. Manso de campo. Manso de campo aqui, ó. Um mil e quinhentos pedindo aqui, viu? Já tá vendo que é manso de tudo mesmo. Bem feitinho. Arrumado bem. Vai feitinho novo, que a gente vê que é novo. E esse rodado desceu também? É. Qual o valor dele? Dois. Dois mil. É. Porra do cavalo, garra? É porra. Porra também. Cinco. Agora é um pordinho aqui. É. Qual o valor dele? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos aqui, ó. Tem quantos meses ele? É um ano e três meses. Um ano e três meses. E aí, mansinho e tudo? De cabresto. De cabresto. Valeu, vaqueiro. Boa feira aí. Esse é um garroco, tem, vaqueiro? Quanto é esse garroco, vaqueiro? Três mil. Três mil. Pedindo três mil aqui, ó. Pedindo três mil. Bom dia, Arnaldo. Primeira de luxo, Zé Maria. E aí, primeira. Quanto é ele, Arnaldo? Esse é junto? Oito e quinhentos. Oito e quinhentos. Oito e quinhentos. É o mínimo trator que eu chamo aqui. Dois bois desses servem muito. Ah, viu? Acabou hoje que se não tiver o trator mesmo mecântico, se não tiver uma junta de bois, não faz nada, não. Dois pais de família, dois bois deles. É, com certeza, é absurdo. Tem aquele que será esse seu também? É. Quanto é aquele lá? Aquele é sete e seis centos. Hã? Sete e seis centos aqui, ó. Manso de carro também aqui. Sérgio de boi de carro e touro aqui. Sérgio de boi de carro e touro. Sem muda nenhum aqui, o doi bezerro. Primeira, primeira. Doi bezerro bom, primeiro. E esse outro aqui é seu, esse seladozinho? É, de dois e oitocentos. Quanto? Dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Aí tem gado grande aqui, boi de carro, com um aqui é a Irnald. Valeu, Irnald, boa feira. Na hora. Trouxe nada não, Zé Maria, hoje? Não, pois não. Pois não. Gado bom tem aqui. Bom dia, Rosvaldo. Primeira. A boiada de Rosvaldo. Só atrás nesse aqui, lá aqui, ó. Só atrás nesse modelo. Mancinho, mancinho. Gado de Rosvaldo. É um gado arrumado, não é o que ele diz? Rosvaldo. Rosvaldo arrumou uma mina de bezerro bom da pé aqui, irmão. Ah, como Rosvaldo? Um pelo outro aqui. Três e quatrocentos. Três e quatrocentos aqui. Três e quatrocentos aqui. Três e quatrocentos aqui. Tem o preço de vender. Se o cabo quiser um, vende. Se quiser dois, vende. Se quiser a boiada toda, vende também. Aqui quem diz é o freguês. Chegou aqui, não sai sem comprar. Se tiver gosto no gado, tá aqui o gado pra comprar aqui. Olha aí, gente. Gente, muita, mesmo. Tem pessoas que entram na fila pensando que é pra tirar dinheiro. Tem muita gente aqui que tá enganado. Pensando que é pra tirar dinheiro aqui. E se formou outra fila aqui do lado, né? A fila principal é aquela lá, mas fizeram outra aqui.